Uhul, Mr. Eco, eu dou bom dia, Mr. Eco, como vai você? Bom dia, Mr. Eco, eu volto a ouvir você. Eu venho, como sempre, falar do meu amor, somente me esperar. Eu tenho pra me ouvir, eu entreguei meu coração, mas meu amor fugiu. Fingiu-me amar e eu fiquei sozinha sem meu bem. Somente você ouviu as queixas de amor, por isso, Mr. Eco, com você eu vim falar. Uhul, Mr. Eco, hoje vim saber, consigo a casa, porque meu amor se foi assim. Eu entreguei meu coração, mas meu amor fugiu. Fingiu-me amar e eu fiquei sozinha sem meu bem. Somente você ouviu as queixas de amor, por isso, Mr. Eco, eu falo contigo aqui. Aqui, aqui, eu falo contigo aqui.